O senador Alfredo Nascimento, do PR, acredita que não haverá divisão do eleitorado pelo fato de o governador Omar Aziz, do PMN, apoiar a candidatura de Dilma Rousseff, do PT, à presidência da República. O eleitor do presidente Lula certamente vai seguir a candidatura que ele apresenta, que é a candidatura da Lula, independente dos apoios que ela tem aqui. Alfredo se referiu à reunião que Omar participou nesta quarta, dia 5 de maio, com representantes do PT em Brasília. O acordo entre o governador e Dilma decretou o fim do palanque único na eleição deste ano para o governo do Estado.